O menor armado invadiu a sala dos professores da escola municipal Clidenor de Freitas Santos, no bairro Parque Brasil, na zona norte de Teresina. Levou celulares, bolsas dos educadores. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Além de invasões como essa, arrombamentos na escola são constantes. Na madrugada, o último aconteceu no mês passado. Era hora do recreio. Sete professores estavam na sala quando o bandido entrou. A gente ficou, na verdade, sem ação. A gente só levantou os braços e ele foi pedindo celular, bolsa, o que tinha ao alcance dele e a gente foi entregando tudo o que podia. Já foram vários episódios de violência na escola municipal Clidenor de Freitas Santos. No ano passado, a escola foi invadida duas vezes. Levaram TVs, ventiladores e notebooks. Em janeiro, os bandidos entraram na cantina, roubaram a merenda escolar, botijões de gás e até as panelas. Os arrombamentos e furtos aconteceram à noite. Um dia, os alunos chegaram na escola e encontraram o corpo de um ex-aluno assassinado durante a madrugada aqui na calçada. Mas o caso do arrastão na sala dos professores não foi o primeiro registro de violência no horário de aula. Uma vez, os alunos e professores que estavam na quadra também ficaram sem as bolsas e celulares. Os vizinhos fingem que não sabem de nada. A diretora não quis gravar entrevista nem permitiu imagens dentro da escola. Por telefone, informou que o prédio tem vigilante e sistema de monitoramento eletrônico. Mas é fácil ver as falhas na segurança. Mais fácil ainda é se colocar no lugar dos professores e imaginar como eles vão voltar ao trabalho depois do que viveram nessa quinta-feira. Sensação de pavor, de impotência. A gente se sente inseguro dentro do próprio ambiente de trabalho. E ninguém está fazendo nada para contornar essa situação. Por causa desse arrastão, hoje não vai ter aula na escola. Vamos ao vivo à escola Clíderinor de Freitas Santos com o repórter Gorete Santos. E claro, Gorete, que o pessoal está muito assustado. E por isso, hoje a escola não vai funcionar, né? Pois é, Nádia, sem dúvida, viu? Alguns funcionários chegaram por aqui. Nós estamos na área interna da escola. Estou ao lado do secretário municipal de educação, Kleber Montezuma. Ao fundo, exatamente a sala dos professores, né? Onde os bandidos acabaram adentrando e fazendo esse arrastão. Ontem a gente vai conversar com ele a partir de agora. A gente já tem falado dessa questão da segurança nas escolas. Diversas vezes, secretário, a gente observa que aqui tem cerca elétrica, tem alguma estrutura de segurança. Há o que se fazer na área interna para evitar que continue se repetindo de forma tão frequente como vem acontecendo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nádia. Eu queria, antes de responder a você, dar uma notícia para todos os professores da rede municipal. É que o prefeito Firmino Filho encaminhou para a Câmara dos Vereadores. E já está na Câmara dos Vereadores o projeto de lei que autoriza o reajuste do salário de todos os professores com base na lei federal, que dá para esse ano de 2018 um reajuste de 6,81%. Portanto, tão logo a Câmara Municipal aprove esse projeto de lei que está lá. A prefeitura vai pagar dentro do mês de fevereiro o salário de fevereiro já com esse reajuste de 6,81% e também pagará o retroativo correspondente ao mês de janeiro, porque ele é retroativo ao mês de janeiro. Pois bem, entrando nesse assunto, como já foi dito na reportagem, já se tornou rotina. Há três dias atrás, assaltaram uma igreja. Assaltaram a igreja, até as hostes da igreja levaram. E o que o sistema de segurança pública do Piauí faz? Absolutamente nada. Aqui está caminhando para se tornar um próximo Rio de Janeiro, onde as gangues de bandidos vão dizer que dia que a escola funciona. Por quê? Porque não tem segurança pública. Não tem segurança pública. Você vê aqui, os muros da escola são altos. Você tem concertina, que é aquele arame que se coloca em penitenciária, em cima dos muros. Você pode olhar todas as janelas, são grades, gradeadas. As portas são de ferro. E ontem, 9 horas da manhã, 9h20 da manhã, 9h20 da manhã, ao luz do dia, os alunos na escola, os professores, os funcionários, entram, roubam, levam os celulares, levam bolsa de professores. E aí, o que a polícia fez até agora? Absolutamente nada, nada. E a polícia sabe quem é, sabe onde mora, sabe o que faz e o que deixa de fazer. Então, é uma falência completa, total e absoluta na segurança pública do Piauí. E é preciso que a sociedade reaja, reaja. A segurança pública do Piauí sempre foi moeda de troca eleitoral. Isso tem que acabar. Nós temos que ter uma segurança pública que dê segurança aos cidadãos, sobretudo às escolas. Às escolas, às igrejas, tem que ter segurança. Muito obrigada, então, secretário municipal de educação, Kleber Montezuma. Nádia. Obrigada, Gorete Santos. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, a polícia militar é responsável pelo policiamento ostensivo fora da escola. A secretaria lamenta ainda a retirada dos vigilantes dos centros educacionais do município, mas lembra que a guarda municipal é uma instituição que poderia reforçar a segurança desse patrimônio.